Olá amigos, e sejam bem-vindos ao Gigante Militar, e hoje vamos falar sobre a recente oferta feita pelos Estados Unidos da América pelos helicópteros Supercobra. Estão em um bom preço? Estão em boa qualidade? Teremos a transferência de tecnologia? Vou te contar tudo nesse vídeo, mas antes, peço que caso goste do conteúdo, se inscreva e deixe seu like, pois esse vídeo levou horas para ser finalizado. É de graça e você me ajuda imensamente. Vamos ao conteúdo. Com o recente descomissionamento das aeronaves H-2 Sabre, da Força Aérea Brasileira, deixou o país completamente sem helicópteros de ataque. Os Sabre faziam uma patrulha e proteção na área da floresta da Amazônia, e graças a falta dessas aeronaves, o Brasil está à procura de um substituto. Os Estados Unidos frequentemente vêm oferecendo diversos equipamentos a nações amigas, via a sigla FMS. A sigla FMS é dada a equipamentos que estão fora do serviço ativo, mas isso não quer dizer que estão em má qualidade. Alguns podem estar em ótimo estado, como é o caso dos M113 que o Brasil adquiriu dos Estados Unidos, via a FMS. Dentre esses equipamentos, estão diversas unidades dos helicópteros H1 Supercobra da Bell Helicopters. Os Supercobra oferecidos estão em boa qualidade, sendo a maioria deles dos anos 80, que foram substituídos pelos H1 Viper, uma evolução do Supercobra. O custo sanitário dos Cobras é de 10 milhões de dólares, mas devido ao programa FMS, podem sair por 4 ou 5 milhões com pacote e peças extras. Essas versões equipam dois motores Turboshaft General Electric T700-401, que dá à aeronave 1.700 cavalos de potência. Vem armada com o todo poderoso canhão M197 Gatling, de 20 milímetros, com 750 tiros. Possui seis pods para armas e para bombas e mísseis de diversos tipos. Os Cobras podem chegar a 327 km por hora, com um alcance operacional de 587 km. São aeronaves excelentes e relativamente baratas, tanto em seu preço e tanto em sua hora de voo. É com você, o que você acha? Vale a pena? Comenta aí o que você acha para mim, compraria ou não? O Brasil sairia ganhando ou perdendo? O que você acha? Comenta aí. Bom amigos, esse foi o vídeo, espero que todos tenham gostado. Aproveita e vire membro do canal por uma pequena quantia de R$ 7,00. Você pode ter acesso a conteúdos exclusivos, como vídeos só para memes durante um mês, fotos, bastidores, além da escolha de temas futuros e muito mais. Obrigado por sua atenção e um abraço.